Saia desta sala, Agniz, ou eu quebro esta pegadinha na sua cabeça. Estou decepcionado. Achei que a bruxa fosse invocar um dragão. Ele já foi invocado, minha cara. Está na sala, em forma de um homem que poderá levar todos os seus planos à ruína. Vaiares, o empresário brasileiro de Madaly Bernard, acaba de chegar. Senhoras e senhores, eu descobri que estou aqui. Bom dia! Vai, senhoras e senhores. Faça o seguinte. Aguarde mais uns 15 ou 20 minutos. Depois deixe a casa pela sala de música. Até lá, todos deverão ainda estar valsando. Vá direto para o hotel. Amanhã nos falamos e resolveremos o que fazer. Espero não vê-la mais esta noite, senhoras e senhores. Passar bem. O que diz, monsieur? Que precisamos parar de fingir. Que esse orito é sensível o suficiente para notar a convulsão que nos causou. Que eu e meu irmão estamos completamente entregues ao seu fascínio, à sua beleza e à sua sombrosa semelhança com a mulher que tornou-se o símbolo do nosso amor. Mas eu não sou agora. Poderá vir a ser. O que está dizendo eu tenho sanidade? Não há mais perigo no amor. Porque sai para mim pelos caminhos que nos afastam. Foi o que fiz durante toda a minha vida, senhor. Fugiu. 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 Eu achei estranho. Mas eu só fiquei mesmo desconfiado. Quando Palhares deixou escapar aqui na tarde de ontem durante um ensaio da companhia Mademoiselle Boassonet pidiu licença. Se ausentou. E foi tomar um chaco em nossas tias. Não me conti. Levente Angélica para sala de música. Exigi explicações. E ela, ela, Felipe, feliz da vida, confessou tudo. Se dizendo arrependida por não nos ter alertado antes sobre os planos de Tia Águeres. Tia Águeres. Não me confunda, predeligo que não mexa com coisas tão caras, eu só me adiantei. Você mesmo só aguardar o intervalo de uma balsa para sair correndo e pedir Luiz em casamento. Cheguei primeiro. O que não quer dizer que será um escolhido.